Bom, eu acho que na mesma linha que você vem falando, e se a lei permite, por que não começarmos por aqui, através da Câmara Municipal, através de um vereador que tenha essa visão, se criar uma lei, um projeto, alguma coisa nesse sentido, para que a gente consiga dar mais uma vez o exemplo para o Brasil, de como se produz com qualidade e com retorno. É uma coisa de ser pensado, o Saúl tem falado de todo esse movimento, mas só eles, só os produtores, brigando, 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 eu acho que a classe política tem que se envolver, e nós estamos falando de alimento, de uma criança, de uma pessoa de idosa, que precisa se alimentar, que é o alimento mais completo que existe, tanto é que todos nós tomamos leite, no que nós nascemos, nós tomamos leite, para podermos estar aqui hoje. Então, eu acredito que daria para a gente trabalhar nesse sentido, continuar cobrando, você como imprensa, não adianta nós falarmos hoje aqui e amanhã nós esquecermos, nós temos que contar com vocês para darem uma vez por semana, duas vezes por semana, estar cutucando. Como é que está a cadeia leiteira? Como é que está o frigorífico de Vila Nova? Como é que está a produção de suíno, ave? Então, nós temos que fomentar isso de forma permanente, para que talvez os políticos, não generalizando, se acordem e trabalhem junto, para que a gente consiga salvar essa importantíssima cadeia do agronegócio. E eu vou te falar, voltando à questão de conhecimento ou não conhecimento, eu quero agradecer à Câmara de Vereadores, a 15 vereadores, que votaram a favor da doação permanente. Pode ficar os nomes, eu faço questão que você cita os nomes. Dos vereadores, se eu falar 15, vai acabar esquecendo, eu posso citar o nome da quem não votaram. Então, fala quem não votou. Então, o Damião, a Olinda e o Roberto, do PT. Talvez essas pessoas não tenham... Os três não votaram. Os três votaram contra, todas as vezes que foi, inclusive nas comissões. Para que não tenha sido feita a doação permanente para nós. Então, vamos repetir aqui. A vereadora Olinda, que chora o dia inteiro na rede social, só fala em saúde e agora fala em saúde e é contra uma produção diária, uma área de produção da Cofi Capar, que ali também atende 36 produtores. O Damião que desconhece, é ignorante total da situação. Aí o Roberto, me desculpe, mas está fazendo um jogo político nacional. É, talvez por falta de conhecimento. Não é falta de conhecimento, não. E você fala em 36 associados, mas nós estamos gerando hoje 50 empregos de forma direta. Nós estamos mantendo as pessoas na comunidade de Vila Nova, morando lá e gerando emprego, com salário bom. As pessoas que trabalham lá, que são aqui de Toledo, a gente vem buscar com um carro próprio da cooperativa. A gente leva, a gente dá comida para esse povo. A gente movimenta o mercado da Vila Nova. A gente movimenta o posto de combustível de Vila Nova. A gente está fazendo uma festa fora do leitão de Vila Nova. São 80 suínos que serão abatidos pela cooperativa, sem custo para... Aliás, me permite aqui dar um abraço no... O pioneiro da produção de suíno lá de... Onde você tinha... Onde você comprou a grande, a Boa Vista, né? Isso. Ali era... O seu Bortoloto. E lá em Vila Nova, o Siegfried Miller. O Siegfried Miller. Siegfried Miller. E aí, eu aprendi com o Eliseu, o filho dele, o Miller, Eliseu Miller e o Will do Pascoal, para fazer o melhor tempero suíno do mundo. Não tem. Que é o leitão na estufa. Nós começamos aquela briga lá, o presidente do clube Grêmio, na época era o seu vereador, então, do PSD, o Tucano, o... Canavese. Canavese. Joguinho do Canavese. É, então nós começamos... É envolvido até hoje na festa. Tá, não, ele se importa. Esteve lá comigo para ver a possibilidade de a gente abater para eles os 80 suínos. Olha, o leitão na estufa realmente é a carne mais saborosa das nossas festas do interior. Eu ajudei a começar praticamente 80%, desde o princípio. A primeira em festa de Franca da Ismael, e daí vai Michel Breeder, aí vai para Vila Nova, Sarandí, vai para São Luís do Oeste. São Luís do Oeste, o distrito mais difícil de trabalhar. Um para a esquerda, outro para cima, outro para a direita. Lá, 30 anos, ficava sem assalto. Ô turma de cabeça dura, São Luís do Oeste. Os Massim, o lotário Massim, né? Foi. Aí tinha o... Como é que é o nome dele lá? Do Fiat, sim, esqueço dele. Mintien. 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 Então, assim, a gente conhece um pouco do povo, né? E essa era a situação. Aliás, Sarandí começou a primeira festa ali, então, Sarandí, deu uma tempestada, cara, a lona, que o Mauro Bernard da Colônia, da Colônia, hoje a Colônia, antes da Serra Antártica, levou tudo abaixo. Sim. Que saudade. Então, assim, a gente conhece toda essa situação da nossa pasta de gastronomia, produção. E aí, os caras, tem 36 membros de uma cooperativa, os caras vão na Câmara e votam contra. E aí,